Música 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 Nós conseguimos chegar aqui ao último papel, e essa é a gincana do CETA, cobertura ao vivo do CETA Neves. E a líder maravilhosa. E a equipe do B. Uhul! E a animação da equipe Azul está demais, porque ela venceu. Prazer em participar da equipe mais top, que é a equipe Azul! Mas a equipe verde não fica por baixo. Cadê a animação da equipe verde? A equipe verde não fica por baixo. Legenda Adriana Zanotto